Eu não sou desse mundo, eu sou de Avatar Se o mundo é gay, ele não me aceita Sou Avatar e Anikos, com o pés verde Tá no chão, eu gosto de Faz um sinal aí, eu digo gosta de Eu gosto de Bora, boy! Foi, 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 foi da cara preta Pega esse menino que tem medo de Se o mundo é gay, ele não me aceita Sou Avatar e Anikos, com o pés verde Sai! Eu gostei de Eu gosto é de Eu gosto é de Olha que eu gosto é de Eita Eu gosto é de Eita Eu gosto é de Eita Adoro uma Eita Joga pra cima!